Música Fazer o time respirar, já são 42 de jogo e o cruzamento na área! GOOOOOOOL! Outra na frente, faz o seu Juliano, faz o seu Juliano! Aí no gol, 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 GOOOOOL! O Inter Nacional de Porto Alegre, é bicampeão da liberdade! Olha o Inter, Alexandro, bateu, feito! Pérez Quasso, já bateu, por um gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Roberto, pra bola! GOOOOOOOL! Zé Roberto! Balossandro, é o Oscar, bateu, tem esquerdo! GOOOOOOOL! Lovou uma fila, vai sair o cruzamento na chegada do Oliveira de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! CERTA Esquerda, Kleber, pra bola! GOOOOOOOL! 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 Juro da marcação, da Alessandro, abertura na esquerda para o Fabrício, Damião pedindo bola, chegando o Damião, meteu a cabeça, VEM E BON! Internacional Internacional posicionado Vem o Fluminense Vem o Thiago Neves, ele bate pé esquerdo Olha a bola desviada, Fred é gol Recebeu o Fabrício Marcado pelo Léo Moura Fabrício cruzou, Daniel Gol Moisés, autorizado pelo juiz da partida Correu para a bola Muriel, Muriel, Muriel Interetri, Tri, Tri, Tri Interetri, Interetri Campeão, o Rio Grande O Bayern bateu fechado Gol Rafael Moura pedindo, cruzamento Danessandro Gol Morreram ali o Alain Patrick Voltou no Rafael Moura Na frente Alain Patrick Alex Passou pelo goleiro, bateu Gol Vindo, Grana Quarto título do Internacional Tocando do Magno Alves De primeira para o Helder Saiu um díder, toque um por cima No vinho Gol Olha a cobrança de falta O toque de cabeça Gol Mas agora deu de graça para o Neymar Lá vai o Neymar, tem o Valdívia pelo meio E o passe para o Valdívia Bateu feito Sobrou para o Rios Tentou com o Sobs A devolução não chega Sobs agora toca para o Dan Foi para a linha de fundo Bateu para trás O toque Gol Vem aí a jogada do time do Palmeiras Cruzamento do Alione Olha o toque de cabeça Para o gol O cruzamento do Valdívia também E Newton Gol Pela esquerda Arthur Chamou ali Eduardo Sacha Voltou no Arthur Pintou cruzamento A cabeçada Ficou Boa bola Robinho de primeira Lucas Prato na cara do gol Vai fazer Toca a música É bom do Galo O gigante internacional Chora o rebaixamento O Inter está rebaixado Danilo no gol Expectativa Correu para a cobrança Gol O cara está segurando para apitar Apitou agora Partiu o Jean Bateu Bola para dentro da área Cabeçada do Borga Gol É muito melhor A entrada é do Camilo Olha no lance É A chance nos pés de Arthur Invadiu Invadiu Tentou Bateu para o gol Gol Nilton Gol Nas oitavas de final da Copa do Brasil Indo para a bola uruguaio Partiu Bateu Gol 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 Correu para a bola Chutou Pegou de novo Falivido Expectativa na arena Pode ser a última bola Correu André Bateu Guerreiro Puxou Pé direito Ele bate Para o gol Muriel Soltou E o gol Está mais preocupado Claro agora em proteger a bola Que lance do Cirino Espetacular o Cirino Lúcio Gonzalez pedindo Mais um drible Rolou para o Rony Gol Gabiglão está pedindo Gabiglão está pedindo Troca para o Gabiglão Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Chegou Moisés Cortou mal Sobrou para o Zeck Gol Vem para a tabela Pegulo Para o Cuesta Bateu Cruzado E Denilson 41 anos Gol O Coelho Ganhou para a bola O Ender Perdeu O Mecão O Coelho Está na Sebefinal da Copa O Coelho Domingos Stam O Coelho Garb